Acerto de contas. Menor tenta fugir, mas acaba executado com três teiros na cabeça em Rio Largo. Ele era suspeito de envolvimento em homicídio. Ele morreu? Ele morreu? Ô coroinha, por que você não tá respondendo, hein? É, então vou fazer de novo. Ele morreu? Ele morreu? Agora a igreja toda. Ele morreu? Fábio Araújo Direto. Vimos até o município de Rio Largo, aqui a quadra 5, o Conjunto Mutirão. Palco de vários crimes, principalmente nos últimos dias. Vocês observam agora o pessoal do Instituto Médico Legal, preparando aqui a bandeja para recolher mais um corpo. E toma bala nesse estado que parece que de um tempo pra cá a coisa está fora de controle. Mesmo com o trabalho ostensivo que a polícia militar vem fazendo aqui, na região metropolitana e na capital, mas os crimes premeditados são praticamente impossíveis de conter. O pessoal da delegacia de homicídios e lá no fundo da casa, o pessoal já se prepara para recolher o cadáver do Elias Gomes Neto, 17 anos. Cabo, o que que os senhores receberam de informações? Ele foi baleado fora da casa e entrou como refúgio? A informação principal da família, que ele estava junto com a mãe sentado na calçada e quando os dois indivíduos chegaram, inclusive dois de menor também, né? Pela característica deles. A peça? A pé. Aí todos os dois armados, quando a mãe veio, ela conseguiu se evadir, o Elias conseguiu correr para dentro de casa. Os dois conseguiram cancelar na cozinha da residência, efetuando três disparos, todos os três na cabeça do mesmo, entendeu? Tudo comprovando que foi execução. Cabo, há algum conhecimento dos senhores em relação ao passado desse jovem? Era o menor infrator? É, pelo conhecimento já do pessoal da inteligência do batalhão, é que o mesmo já tinha sido envolvido com um crime, e no tráfico de drogas, certo? Inclusive tudo indica que foi por causa disso que ele foi assassinado. Vou tentar conversar aqui com o pessoal da família, é uma cena realmente muito difícil. A senhora é mãe e irmã dele? Eu sou de lá pra dentro, eu sou de lá pra dentro. São família. Conselhos e conselhos pra ele davam com frequência? É, vários. A família sempre dá, né? Mas a juventude hoje em dia não quer ouvir. Mais amizade, mais companhia. Dá nisso. Obrigado, força aí. O pessoal tá bastante emocionado. Enfim, a gente termina por aqui dando recado pra vagabundagem. A garotada que gosta de se envolver com tráfico de drogas, não tem hora pra acontecer. 17 anos, morto na porta da casa, correu. Aliás, foi baleado aqui na porta da residência, correu. E lá no final a galera terminou de executar o jovem Elias Gomes Neto, 17 anos. Isso, cara.